Mão Lopes Obrigado São Paulo Estar em paz, não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas, mas não queria demonstrar a emoção Já que o senhor falou que ser valente, aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão Mas pra quem tem um pensamento forte, ruim por ser, eu quero que só deixe porra comigo E disso os poucos sabem Só um E disso os poucos sabem Só os poucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Seira de lutar O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda, eu quero morar na sua rua A você deixou saudade Os meus sonhos Meu Deus Eu tenho que lembra Se комнаu optimistic Legenda Adriana Zanotto